Estou aqui com o secretário municipal de Cultura e Turismo de Piuí, Tiago Santos. Tiago, nesse feriado de carnaval, turistas movimentaram quase meio milhão de reais aqui em nossa cidade. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre isso, mesmo não tendo o carnaval aqui na cidade, e foi todo esse resultado aí. Isso mesmo, Roseli. O nosso setor de turismo comemora esses números, porque esse é um trabalho que a gente vem plantando desde o início da nossa gestão, há dois anos, nós estamos plantando e estamos colhendo frutos desse trabalho. Consolidando tudo o que a gente faz, que nós mudamos a cara do turismo de Piuí, mostramos para o turista que aqui, onde se encontra o centro gastronômico, onde se encontra o ecoturismo da Canastra, onde tem do lado o Lago de Furnas, esse trabalho que a gente fez com essa nova marca do turismo de Piuí, nós fizemos para incentivar o turista a ficar em Piuí, e daqui ele faz o seu passeio para a Canastra, o seu passeio para o Lago de Furnas. Nós fizemos uma matéria com vocês aí da Ondoeste, muito bacana, sobre os nossos guias, o trabalho dos nossos guias, e tudo isso nós colhemos esses resultados agora, nesse feriado de carnaval. Nós tivemos aproximadamente, eu compartilhei com vocês aí do Jornal da Onda, para os ouvintes estarem vendo aí a tabelinha, que são dados fornecidos por hotéis e pousadas. Nós temos 14 hotéis e pousadas que estão cadastrados aqui, no nosso setor de turismo, e que nos fornecem os dados de taxa de ocupação. Então, nós tivemos, de sexta para sábado, aproximadamente 52,40%. De sábado para domingo, 64,35%. De domingo para segunda, 65,83%. E de segunda para terça, 67,54%. Isso dá aproximadamente um número de 1.556 turistas. E nós tivemos também, que a gente pode compartilhar aí com os ouvintes, os passeios, os guias forneceram para a gente também, aqui para o setor de turismo, a quantidade de passeios que foram realizados pelos nossos guias e condutores, com veículos 4x4, tanto para o lado da Canastra, quanto para o lado de Furnas. Nós tivemos um total aí de 310 passeios que esses guias fizeram com os turistas. Então, nesse montante, 1.556 turistas. Desses 1.556, 310 fizeram passeios com os guias aqui do município de Piuí. Então, nós tivemos um cálculo ali de mais ou menos, um valor aproximado, de gastos de R$ 321,33 por turista, que é o gasto que ele paga para ficar no hotel, o valor que ele paga para ele se alimentar, o almoço, o jantar. Então, nesse montante, a gente teve uma média, chegamos a uma média de R$ 321,33. Com essa quantidade de turistas, a gente chega na casa aí de meio milhão de reais que o turismo traz para a economia de Piuí. Sim, Tiago. E esse dinheiro, como ele entra aqui para a cidade? Como ele é usado? Para onde ele vai? Excelente pergunta, Roseli. É muito bacana falar disso, porque a gente bate na tecla do turismo e valoriza o turismo. Às vezes, a gente até recebe críticas, mas Piuí não é cidade turística, Piuí não tem turista. Piuí tem turista, sim, recebe turistas. Piuí está em um local privilegiado. E esse recurso é muito bacana, porque o recurso do turismo, Roseli, ele não é um recurso concentrado em um segmento só. Ele é um recurso que é dividido. O montante de recurso que chegou no hotel, que esses turistas deixaram no hotel, o hotel paga seus servidores, o hotel paga a padaria para fornecer o café da manhã, o montante que foi para os restaurantes. O restaurante paga o supermercado para comprar o mantimento, o açougue para comprar a carne, o mercadinho para comprar a verdura, a quantidade de turistas que fizeram passeio com os guias. Os guias precisam abastecer os veículos. Então, é um recurso do turismo que é compartilhado na cidade. Então, é um recurso que ele vem sem a cidade, sem o município ter que gastar, esse recurso vem para o município e ele é repartido dentro da sociedade. Então, é muito bacana. De meio milhão de reais que entra com esses turistas nesse carnaval, foi repartido em todos esses segmentos. Então, foram muitas casas também alugadas aqui em Piuí, não é? É, Roseli, posso falar para você que, fazendo essa contabilidade dos valores, para chegarmos na casa de aproximadamente meio milhão que veio de recurso com o turismo nesse carnaval, podemos nos dizer que o valor é bem maior. Só que não conseguimos saber ao fundo o quanto maior que é, porque é o seguinte, temos em Piuí hoje 181 casas de temporada, que são alugadas nos finais de semana, em feriados prolongados, que estão cadastradas no aplicativo Airbnb. Essas 181 casas, elas hospedam 1.284 turistas. Eu, enquanto secretário de turismo, fiz uma solicitação ao aplicativo Airbnb para fornecer para a secretaria quantas casas foram alugadas no município durante os quatro dias de carnaval. Só que o aplicativo me respondeu que, pela política de privacidade deles ali, de proteção de dados dos seus usuários, ele não poderia fornecer para a gente a quantidade de casas alugadas. Então, você pode ver que o valor é até maior que entrou, mas a gente não consegue contabilizar o que entrou nas casas. E o que entrou nas casas é uma coisa muito bacana, porque o turista chega na casa, por exemplo, você falou que a sua amiga, ela tem uma casa que ela aluga pelo aplicativo Airbnb. Ela deixa a casa limpa, mobiliada. O turista chega, a casa está vazia. Então, a primeira coisa que o turista faz, ele vai no supermercado, ele vai comprar o mantimento ali, a alimentação dele, ele vai comprar bebida. Então, ele vai movimentar o supermercado. Então, mostra que a quantidade de recursos é bem maior do que essa quantidade calculada com os turistas que se hospedaram nos hotéis e pousadas. Sim, além dos parentes que vêm para a Piuí também, que também acabam sendo turistas e também vão para os restaurantes, para os bares. Isso mesmo. Toda pessoa que sai de um local, sai da sua cidade, seja de Passos, seja de Formiga, de Divinópolis, e vem a ficar aqui na cidade, ela está fazendo turismo. E, realmente, é muito boa a sua colocação, que a gente também não consegue computar, mas as pessoas que vêm de fora para ficar na casa dos seus parentes aqui no município estão fazendo turismo e, consequentemente, estão gastando aqui no município também. E é isso. Nós estamos trabalhando para fazer com que venham mais turistas para a cidade, porque o turismo, gente, gera emprego, gera renda. E é o que eu disse e que eu explanei aqui. É compartilhado. Não fica na mão só de um segmento. O recurso que vem, o turista traz, ele é compartilhado com quase todos os segmentos da cidade.